Qual botão você escolhe? Você consegue se decidir? Mas, cuidado! Você pode se dar bem ou não. Então já vai deixando aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Agora sim, vamos nessa! Escolha um botão e descubra qual será o seu almoço. E aí? Você escolheu comer minhocas ou hambúrguer? Escolha mais um botão. Cuidado! Você pode se dar bem ou não. Você escolheu quebrar o celular ou um iPhone novo? Qual desses botões você escolhe? Cemitério ou parque de diversão? Qual você escolheu? Qual botão você escolhe? E agora? Você escolheu andar pelo gelo ou andar em pregos? Escolha um botão. E aí? Qual computador você escolheu? Qual botão você escolhe? Qual carro você pegou? Fusca ou Porsche? Agora escolha um botão e descubra um lugar pra você passar um dia. Dessa vez você escolheu um dia no manicômio abandonado ou um dia na floresta? Escolha uma coisa pra eliminar da sua vida. Você escolheu eliminar o celular ou a televisão? Você está passeando pela cidade. Escolha um botão e veja o que acontecerá a seguir. E aí? Você acabou pisando na caquinha do doguinho ou acabou encontrando dinheiro? Escolha mais um botão. E aí? Você escolheu pisar no fogo ou pisar na areia? Qual botão você escolhe? Dessa vez você escolheu Chernobyl ou Disney? Escolha mais um botão. Mas cuidado! Você pode se dar bem ou não. E aí? Qual foi a sua escolha? Perder dinheiro ou ganhar na loteria? Dessa vez você escolheu viajar ao passado ou avançar para o futuro? Escolha um botão e descubra qual superpoder você teria. E aí? Você escolheu o poder de ler mentes ou de se tornar invisível? Escolha uma coisa pra eliminar da sua vida. Você escolheu viver sem internet ou sem eletricidade? Escolha um botão e descubra qual casa você moraria. Dessa vez você pegou essa mansão ou essa outra mais simples? Escolha um botão e descubra qual será a sua comida? E aí? Você escolheu comer pimenta ou chocolate? Dessa vez escolheu um botão e descubra o seu novo animal de estimação. Nesse você escolheu a barata ou gatinho? Agora escolha um botão e descubra qual será o seu presente. Qual presente você pegou? Meia fedorenta ou PS5? Qual botão você escolhe? Você escolheu quebrar um dente ou levar uma bolada? Escolha mais um botão. Dessa vez você escolheu nunca mais comer doces ou nunca mais tomar banho? Escolha um botão e descubra qual será a sua comida? E aí? Você escolheu comer carne queimada ou lasanha? Qual desses botões você escolhe? Dessa vez você escolheu nadar com tubarão ou nadar com golfinhos? Agora escolha mais um botão e descubra qual app você ficaria sem. Qual você escolheu? Ficar sem o YouTube ou sem o TikTok? Qual botão você escolhe? E aí? Nesse você escolheu se deparar com o neopardo ou com o gorila? Escolha uma coisa pra eliminar da sua vida. Você escolheu eliminar a música ou a Netflix? Qual botão você escolhe? E aí? Você escolheu falar errado como Cebolinha ou ser forte como a Mônica? Agora escolha um botão e descubra qual será o seu presente. Qual presente você pegou? Havaianas ou Nintendo Switch? Quais foram as suas escolhas? Coloque aqui nos comentários. Deixo esses dois vídeos para continuarem a se divertir no BuQuiz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau.